Só o empreendedorismo transforma vidas, ou seja, todas as pessoas que começam a empreender, elas transformam a sua vida. E empreender não tem nada a ver com ser dono. Atenção a isso, né? Empreender não tem nada a ver com ser dono. Eu, por exemplo, na Polishop, eu não quero que tenha ninguém trabalhando comigo que não seja empreendedor. Eu quero que pessoas empreendam junto comigo. Se um dia elas quiserem montar o seu negócio, ser dono de alguma coisa, pode ir. Porque existem muitas pessoas que são donos e não são empreendedores, e tem muitas pessoas que são empreendedores e não são donos. Empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação, com reação, com aceitar errar, aceitar os seus erros e sair fortalecido, tirar o aprendizado sobre aquilo que erra. Eu sempre falo, todo mundo pode errar e deve errar, mas tem que errar rápido e só cometer erros novos. Não cometa sempre o mesmo erro, porque aí você está persistindo. Então, é muito bacana você ter persistência no empreendedorismo, não insistência. Insistência é você estar sempre fazendo a mesma coisa, né? E você terá sempre os mesmos resultados, o que não vai dar certo. E persistência é você exatamente estar ali trabalhando de formas diferentes para você alcançar o sucesso. Então, é muito isso que a gente vê, é muito isso que eu procuro passar para todas essas empresas que eu entro como investidor e que vêm buscar esse tipo de auxílio, que é pegar, olha, eu tenho uma boa ideia, já testei essa ideia, já virou um negócio, esse meu negócio já está funcionando, o que eu estou precisando é fazer com que isso escale. E aí, fazer o quê? Pivotar aquele negócio, fazer com que aquilo tenha dentro da minha visão uma oportunidade melhor para que realmente aquilo escale e cresça, porque eu também não vou entrar num negócio para dividir aquilo que aquela pessoa já está fazendo. Você está fazendo um negócio, você tem o seu negócio, eu entrar aqui no seu negócio para a gente dividir o que você ganha, não fiz nada. Agora, se eu conseguir fazer com que um negócio vire 100, 200 e a gente dividir aquilo que tem lá no 100, no 200, no 300, aí legal, aí eu vou estar feliz e isso também faz parte do meu propósito.